Saulão, o Adriano teve uns problemas hoje, não conseguiu editar seu vídeo. Putz, eu preciso postar vídeo hoje, mano. Tá carai, que horas são? 4 e 40 do dia 20. Como que eu vou fazer pra postar um vídeo? Não? Vamos que vamos, vamos que vamos. 3, 2, 1 e... Salve! Salve, rapaziada, pra quem não me conhece, eu sou o Saulo. E, manos, hoje estamos aqui em um vídeo totalmente improvisado, onde eu vou comprar mil estrelas pra tentar ganhar AWP. Gangneer. Novamente, esse vídeo não vai ter edição alguma, porque, infelizmente, o Adriano teve um problema pessoal. Entendo totalmente o lado dele, não é culpa dele. Problemas acontecem e a gente resolve a todo momento. Então, se você é novo aqui no canal, não se esqueça, já deixa o like, se inscreve e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo. Mano, como eu vou comprar mil estrelas, eu vou precisar de uns 1.600 reais. Eu vou ter que vender alguma faca muito absurda pra conseguir comprar tudo isso. Eu vou vender essa butterfly, mano. 1.400. Mano, correria, correria, que eu tenho que postar esse vídeo logo pra vocês. Simbora, vai, vendi. Vendi a butterfly, fazer o quê? Fazer o quê, né? Só essa butterfly não vai dar o dinheiro, então eu vou ter que vender alguma outra coisa também. Ah, mas aqui eu só tenho facas caras. Vou ter que vender alguma outra skin normal. Olha só, pra eu comprar 100 estrelas, eu vou precisar de 186 reais. Ou seja, 1.000 estrelas, 1.800, 1.870 reais. 1.870, eu vou ter que vender mais alguma coisa, mano. Eu vou vender essa WP Boom de 343 reais. E vou vender também... Acho que eu vou ter que vender essa canivete... Na verdade, eu vou vender só o canivete massacre, eu acho que já vai dar o dinheiro. Se não der o dinheiro, eu vendo a Boom também. Vamos que vamos, mano. Uff, correria. Olha só, deu 2.158 reais. Até mais do que a gente precisava. Então, vamos começar a comprar essas estrelas, mas antes... Se liga no csgo.net, né, rapaziada? Padrão, é o site líder em abertura de caixas. Você entra aí pelo link que tá na descrição, caso você queira depositar aqui no site e abrir as caixinhas. Aí, se você for realmente efetuar o depósito, você clica nesse botãozinho verde aqui no canto. Utiliza o meu cupom promocional, SAULO69. Ele vai te dar 25% de bônus no depósito. Ou seja, depositou 10 dólares, ganha 2,50. Depositou 100 dólares, ganha 25. Assim, proporcionalmente ao valor que você depositar. E clica aqui em adicionar fundos à conta, caso você queira depositar por cartão de crédito, skins ou bitcoin. Caso você queira depositar via boleto, você clica em via G2APAY, depois seleciona a opção boleto, utiliza o cupom SAULO69 e coloca o valor que você quer depositar. Depois é só clicar em adicionar fundos à conta. Você utilizando os meus cupons promocionais, além de ganhar os 25% de bônus, participa de sorteios mensais. E o sorteio desse mês é de uma M9 LORE no valor de 2.650 reais. Se liga como que faz para ganhar. Basicamente, você tem que usar meus cupons no csgo.net. E quanto mais cupons você usar, maior a sua chance de ganhar. Tem desde o cupom SAULO51 até o cupom SAULO69. Eu esqueci de atualizar aqui, mas o SAULO69 também funciona. Eu recomendo você utilizar os cupons mais novos para os cupons mais antigos. Ou seja, SAULO69, SAULO68, SAULO67, SAULO66. Até o SAULO51, caso você queira ter muitas chances de ganhar. Aí você utiliza o cupom e manda a print da confirmação aqui no formulário. E depois só envia, lembrando de preencher tudo certinho. E novamente, quanto mais cupons você usar, maior a sua chance de ganhar. Vamos abrir algumas caixinhas aqui no csgo.net para ver se a gente está com sorte. Como a gente não está com muito tempo, porque eu tenho que gravar esse vídeo, editar e postar hoje mesmo. Antes das 7 horas. Eu tenho que postar esse vídeo antes das 7 horas, senão ferrou. Vamos abrir aqui 5 caixinhas do Falenzão. Simbora. Para começar bem, 5 do Fallen. A gente não pode enrolar muito, senão o SAULON se ferra. Ih, veio 5 do Neonor. Me ferrei demais. É, não me ferrei grandão não. Foi ok até, porque... Porra, deu bom, deu bom até. E dá para a gente abrir mais 2 do Falenzão aqui ainda. Se vier mais 2 do Neonor, buguei a caixa, né? Veio só Neonor. Vamos ver o que vai vir. Uh, boa. Veio uma Motoglobes com Mind. Boa, boa, boa. E uma Zimove, ok. 246 dólares as duas. Ó, ainda temos 700 dólares. Vamos abrir caixinhas de facas. New Knife... Não, Knife normais. Vamos nas normais mesmo. Precisa de 80 e tantos dólares para a gente conseguir abrir 5. Vamos vender uma Neonor. Estamos com 790 dólares. Aí a gente consegue abrir... Ih, falta 4 dólares. Pera aí, que a gente vai dar um jeito. A gente dá um jeito aqui. Vamos vender umas imóveis aqui também, dane-se. Aí a gente consegue abrir 5 caixinhas de Knife. Bora. Ó, o cara acabou de ganhar uma Autotronica. Na caixa de 12 dólares. Essa Spirit custa 12 dólares. É, veio uma Bowie Doppler... É, não deu muito... Deu... Deu muito bom sim. Deu muito bom sim. A Karambit Black Laminate, 300 dólares. E a Bowie Knife Doppler, 240. Ok, temos ainda 59 Bonus Points. Vamos gastar esses Bonus Points com duas caixas do device no modo rápido mesmo. Uh, ok, ok. 73 dólares. Dá pra abrir a... Não, não dá. Tá, vamos fazer um contratão então, rapaziada. Primeiramente eu vou colocar 3 skins um pouco mais baratas. 2 Neonor e 1 Ursus Night Strip de 100 dólares. 221 dólares no contrato. Não deu bom. E agora vamos fazer um contrato. Eu vou guardar essa Karambit Black Laminate e essa Bowie Knife Doppler pra mim. Eu não vou colocá-las no contrato porque são duas... Na verdade essa Karambit Black Laminate até que eu vou colocar assim. Agora a Bowie Knife Doppler eu vou guardá-la pra mim porque eu acho ela bem bonita. E eu vou colocar o resto das skins no contrato. Sendo assim, fazendo um contrato de 1.125 dólares. É, veio uma Karambit Autotrônica. Caramba, o cara ganhou mais uma faca na... Mano, ele tá abrindo essa caixa aqui e tá ganhando... Olha só, ele abriu a Spirit e ganhou a Gucci Autotrônica. Abriu a Spirit de novo e ganhou a Gucci Gama Doppler. O cara tá sortudo. Mano, eu acho... 73 dólares. Dá pra eu abrir ainda 5 caixas minhas. Pimba. Boa demais, cachorro. Boa demais, mano. 175 dólares. Deu muito bom. Vou vender essas daqui. Ai, meu Deus do céu. E vou abrir mais uma. Dá pra abrir até 2. Dá pra abrir bem mais, na verdade. Dá pra abrir 3. Bora. Ah, deu ruim, deu ruim. A sorte não cai tu acesa no mesmo lugar. E, manos, eu vou pegar essa AK-47 Frontside Mist pra sortear pra vocês no vídeo de hoje. Então, só quem assistiu o vídeo até este momento vai poder participar do sorteio da AK-47 Frontside Mist. Tem gente que, quando eu começo a abrir caixa no CSGO.net, pula direto ao assunto. Então, se você não pula direto ao assunto principal do vídeo, você participou do sorteio dessa AK-47. Pra participar do sorteio dessa linda AK, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, comenta hashtag névoa frontal, tudo junto, e o seu trade link do lado. Relembrando, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, comenta a hashtag névoa frontal e o trade link do lado. Lembrando que, pra ganhar, tem que deixar o like no vídeo e se inscrever no canal, senão não ganha. Já tô avisando. Uma nova notificação de troca. Opa, até entrei no lugar errado aqui. Veio uma AK-47 névoa frontal veterana de guerra e vale 60 reais, ok? 60 reais. Então, participa do sorteio dela, rapaziada. É muito simples. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, comenta a hashtag névoa frontal e o trade link do lado, que você pode ganhar essa AK de 60 reais, ok? E lembrando de utilizar o cupom do Saulon aqui no CSGO.net, cupom SAULO69, fechou? Ainda não temos o Saulo 70. É, não temos, mas o 69 temos. Uhul! Vamos lá então, agora chegou a hora da verdade, ó. A AK-47 já tá aqui no inventário, só pra galera que gosta de ver. Tá aqui, ó. Pra ganhar ela, eu já disse né, já disse. Não vou repetir de novo não. Vamos começar comprando as mil estrelas aqui então. Primeiramente, 100 estrelinhas. Simbora. Vem Gangneer, vem Gangneer, vem Gangneer. Nossa, eu quero... Olha a quantidade de estrela que eu já comprei. E até agora a Gangneer não veio, mano. Tô ficando tiltado. Vamos Gangneer, 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 Gangneer. Nossa, se ver a Gangneer eu choro de alegria, mano. Eu juro por Deus. A Gangneer, a Factory New tá valendo mais de 5 mil dólares. Ou seja, mais de 20 mil reais. A Gangneer Factory New. Imagina eu ganho isso, mano. Nossa, eu fico louco. Vamos, vamos, vamos. Gangneer, Gangneer, Gangneer. Não, pode ser a Gangneer, pode ser também a Wild Lotus, pode ser também a Prince. Sendo uma das skins vermelhas aí, já me deixa bem feliz, mano. Já me deixa muito feliz. Vamos que vamos. Nossa, mas a esperança é a Gangneer. Vamos que vamos. Bora, 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 bora. Passar rapidão assim, mano. Porque o nosso interesse é ver se veio a Gangneer ou não. Deixa eu ver quantos itens já tem no inventário, mano. Daqui a pouco não vai nem caber mais itens nessa desgrama. É, temos mais ou menos 900 itens no inventário já. Então agora já vamos começar a colocar alguns itens no nosso container, mano. Guardar itens. Vamos colocar bastante item aqui no container e já volto com vocês. Terminei de colocar a grande maioria dos itens no container e bora continuar aqui com as estrelas. Bora que vamos, mais 100, vai. Ai meu Deus do céu, ativar. Opa. Não é. Não é a caríssima. Tem o Manegev que é muito cara. Que eu ganhei no último vídeo que eu fiz o pano as estrelas e baquei ela no contrato pra tentar ganhar a Gangneer. Mas como vocês viram, é. Não foi muito bom. Vamos lá. Opa. Lá em cima. Mais 10. Mais 10 não. Mais 100. Simbora, clã. Oh, desgraça. Opa. Não. Vamos lá. Quantos que já foram, mano? Eu não tô entendendo. Porque eu tava com 2.100 e tantos reais, né? Deixa eu ver aqui o negócio. É, vai sobrar... Vai dar pra abrir 1.100 estrelas. Então tá, vamos abrir 1.100 estrelas, na verdade. Não vamos abrir 1.000... Só 1.000, não. Vamos abrir 1.100. Porque vai que nas últimas 100 que vem a Gangneer, né, mano? Vem Gangneer, Gangneer. Tô ficando tiltado já, viu? Não vem ela, mano. Mais 100. Nossa, mano, é muito dinheiro jogado fora isso aqui, né, mano? É muita grana jogada fora. Olha, essa daqui é legalzinho. É, mais ou menos. Não, não é a Negev, cara. É a Negev normal. Opa. Ah, na hora que eu vi o rosinha ali, eu tinha esperança que era alguma coisa cara. Tá, vamos lá. Mais 100. Tá acabando as chances, mano. Bonita essa daqui, toda branca. Pra um inventário branco, ela entra... Com os meus favoritos. Tô ficando tiltado. Vamos lá. Mais 100. Mano, não tá vindo nada. Eu só tô ficando muito triste. Mais 100. Então agora, com essas daqui, com essas 100 estrelas, estamos indo para 1.000 estrelas compradas. E aí, na próxima, vai ser 1.100 estrelas compradas pra tentar ganhar AWP Gangneer ou qualquer outra skin vermelha. É, vamos que vamos. Últimas 100. Confirmar. Quando vem esse item vermelho, eu fico... Ah, deu ruim. É, rapaz. E fazer o quê, né? Não, só mostrando pra vocês que não dá pra comprar mais, ó. Não há espaço... Nem espaço suficiente no meu inventário tem. Vamos tentar destrancar uma caixa aqui. Vamos ver quantos reais que ainda tem. Ainda tem 102 reais no meu inventário. Dá pra abrir 9 caixas. Vamos que vamos. Vão ser 9 caixas aí no modo que eu quero nem ver mesmo. Só pra tentar recuperar um pouco da grana. Isso é louco. Ai, meu Deus. É, galera, participem aí do sorteio da AK-47, pelo menos. É só deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, comentar. Opa, hashtag NevaFrontal e o seu trade link do lado. Deixa o like aí, compartilha esse vídeo pra um amigo dar risada da minha cara gastando dinheiro à toa na Valve também. Porque a galera gosta de dar risada das pessoas gastando dinheiro à toa na Valve, né, mano? E se você quiser tentar real ganhar uma skin da hora, sem gastar tanto dinheiro, cssgol.net, link tá na descrição. Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa aquele like, se inscreve aí no canal. Eu tentei aí, gastei mais de 2 mil reais em estrelas pra tentar ganhar a Gangneer ou a Príncipe ou a Wild Lotus. Infelizmente, não deu bom. Eu vou indo nessa. Um beijão do solo pra todos vocês. Deixa o like, se inscreve no canal. E fui! Tamo junto, men!